E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada, bom já tá no mapa, bom já tá no mapa, mina, mano, mona, rapaziada, bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, o podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima, hoje vamos falar sobre zumbi dos palmares, para conversar sobre esse assunto temos conosco a Manu, a Samira Poliana e a Alice Kiara, e eu sou Yasmin Brandão, inscreva-se no nosso canal, estamos no Spotify, Google Podcast e no Youtube, deixe seu like. É senhor das guerras, é senhor das demandas, quando zumbi chega, é zumbi quem manda. Fuga do açoite, negro da noite, caminho longo, quilombo, chega de amo, tambor que chama, na mata um rombo, quilombo. Poema sobre palmares, Oliveira Silveira. Então vamos começar já perguntando quem foi essa figura histórica tão importante para o Brasil. Afinal de contas, quem foi zumbi? Zumbi foi um guerreiro negro que lutou contra a escravidão. Onde que o zumbi dos palmares nasceu? No ano de 1655, na Serra de Barriga, em Alagoas. Como que o zumbi dos palmares foi criado? Foi criado por um padre até os 15 anos. E aí com 15 anos ele fugiu e ele foi morar onde? Com 15 anos ele foi morar para o quilombo dos palmares. Zumbi, nome gravado, a lança nos contrafortes, da Serra Sangue nos contrafortes, da história, a fibra, na alma, forte dos negros. Poema sobre palmares, Oliveira Silveira. Aí pessoal, a gente usou a palavra quilombo várias vezes. Mas afinal de contas, o que que era um quilombo? Era o espaço para onde as pessoas escravizadas fugiam para ser livres. E o que que significa o quilombo dos palmares? Foi o mais famoso quilombo do Brasil na época do século XVII. E aí, né, eu vou lembrar a todo mundo que o quilombo dos palmares tinha um outro nome, pelo qual as pessoas que moravam lá chamavam. Que era Angola Janga. E onde ficava esse quilombo dos palmares? Era em Alagoas, na Serra Barril. Ainda hoje em dia, existem quilombos? Porque esse período que a gente está falando, né, as gurias falaram, é no século XVII. A gente está no século XXI. Será que hoje, no século XXI, nós temos quilombos? Sim, inclusive aqui em Porto Alegre. E aí, depois de fugir do padre aos 15 anos e morar no Clomo dos Palmares, o zumbi se tornou a principal liderança desse lugar, desse espaço, principalmente porque ele sucedeu a figura de Ganga Zumba. E o Ganga Zumba, ele era o líder anterior que ele teria feito com as autoridades portuguesas um acordo que era desfavorável para os palmarinos, para a população de palmares. Isso porque, principalmente, essa população que era livre no quilombo, ela lutava, bem como junto com o zumbi, lutava contra a escravidão, lutavam pela sua liberdade, o que ameaçava os poderosos da época. Música Então, o zumbi chegou... Quem matou o zumbi? Os portugueses brancos que invadiram o quilombo dos palmares e cercaram o zumbi. E o zumbi, quando morava em Palmares, ele era escravizado ou livre? Livre! E por que o zumbi era livre? Porque ele morava no quilombo, longe dos portugueses. Pelo que o zumbi lutava? Ele lutava pela liberdade dos escravizados. Quando que o zumbi foi morto? Em 20 de novembro de 1695. Aí, a Yasmin acabou de falar da data de 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. A pergunta é, por que dia de 20 de novembro é o dia da consciência negra? Em homenagem ao zumbi dos palmares, isso porque na década de... Em 1970, ativistas negros do Rio Grande do Sul passaram a reivindicar a data de 20 de novembro. E o que mais, Samira? O que aconteceu em 1978, no fim dessa década de 70? Que movimento que surgiu? Surgiu o movimento negro unificado no país, que passou a promover uma série de ações para pensar a consciência negra e lutar contra o racismo no Brasil. E outro fator importante é que, até então, a data para a população negra no Brasil era o dia de 13 de maio, em referência a 13 de maio de 1888, que foi a ebulição da escravidão, que foi ensinada pela princesa Isabel, que era uma mulher branca, o que acabava por não representar as pessoas negras na história. Então, esse movimento negro unificado, junto com esse outro movimento de pessoas negras aqui em Porto Alegre, passaram a lutar e passaram a pedir uma data que representasse as pessoas negras, que representasse a população negra. E aí, os zumbi dos palmares se torna a figura que representa a luta dessas pessoas pela liberdade e pela igualdade e pelos seus direitos e contra o racismo. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Zumbi, o teu grito ecoou no quilombo dos palmares, como o pássaro que voou tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Oliveira Suveira foi um poeta negro gaúcho que viveu entre 1941 e 2009. Ele foi um dos criadores da data de 20 de novembro, como o dia da consciência negra. Alguém tem alguma dica, assim, de livro, de filme, sobre esse assunto que queira passar pra nós? Sim, quero dar uma dica de lerem, procurarem o livro Dandara e Zumbi. O que esse livro conta? Conta sobre zumbi, que foi um guerreiro e Dandara também, que lutaram contra a escravidão. Tem alguma coisa a mais a acrescentar sobre a história desse livro que tu aprendeu lá, Poliana? Sim, tem, sim, que Dandara pulou de um abismo com a filha nos seus braços, porque ela não queria voltar a ser escrava. Muito obrigado, então, gente, pela cooperação de todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a... Próxima! 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 E aí